GAMEPLAYERJ E eu agora sou diretor do Machinima e tenho mais vídeos lá E eu dependo da ajuda de vocês pra esse vídeo continuar lá Então é um vídeo muito, ficou muito maneiro Totalmente diferente de qualquer vídeo que vocês já viram aqui no canal Então vai lá, dá uma olhada Que ficou bem legal, então entrem lá Cliquem no gostei, comentem pra me dar uma ajuda lá Tá bom galera? Tá aqui na descrição o link do vídeo, tá bom? Então é isso, então vamos o que interessa Vamos ao vídeo do Apocalipse Apocalipse no traje de contenção Que foi a roupa que, essa roupa é a que eu mais gosto Do Apocalipse, pelo que ela significa Porque essa roupa que a gente vai ver Ela veio na primeira versão do Apocalipse Quando ele veio aqui na Terra e matou o Superman Foi a primeira roupa que o Apocalipse Veio, tá? Era um traje de contenção que segurou ele por muito tempo Mas ele conseguiu se desvencilhar E foi a primeira aparição dele quando ele matou o Superman Tá lá, ó Ao ser derrotado pelo Radiante do planeta Calatron O Apocalipse aparentemente morto foi lançado ao espaço Preso a um traje de contenção Eventualmente seu caixão metálico cairia na Terra E foi quando ele encontrou o Superman e matou o Superman Aí tem lá a força potencialmente limitada E vulnerabilidade Força sobre-humana A adaptação reativa Vamos lá Vamos olhar nesse traje de contenção Aquela roupa verde, né? Ó Tá aí o traje de contenção do Apocalipse Você vê que essa versão do Apocalipse Tem nem os espinhos no ombro Assim mesmo Essa parte aqui de trás A mão dele tava presa aí Na história original Uma das mãos, né? E essa roupa prende legal o Apocalipse Tipo, é uma roupa sinistra Absurda Porque pra segurar O Apocalipse Tem que ser uma coisa de doido A gente pode ver até aqui Que dá pra ver um pouco Formando a boca dele aberta, né? E é muito maneiro Esse é o Apocalipse mais simples, né? Do que esse do Injust É mais complexo Mais trabalhado e tal Tem essa bota enorme Não sei o que Tudo pra controlar A força insana De destruição do Apocalipse É que vocês sabem muito bem Que por enquanto Atualmente O personagem com o Mario Ele gosta de jogar Bom, vamos lá pro Pra porrada Vou botar aí Pra lutar contra o Superman Pra ficar legal Vou botar no hard O Superman no hard O problema É que assim O Apocalipse tem uma fraqueza Muito grande contra o Superman Porque se o Apocalipse Usa traits dele Que é um dos pontos Mais fortes do Apocalipse É... E o Superman também Usa traits dele Um soco qualquer do Superman Tira toda a traits do Apocalipse É mó vacilo isso, mano Superman Superman Vamo lutar? Deixa eu ver Fanteleza e solidão Que aí vai Vai aparecer lá atrás O Apocalipse do regime Não, na verdade Pode ser qualquer um dos dois Porque Eu tô contra Outra skin ainda Pois se eu botar pra lutar Dois Apocalipses E... Será que o Da roupa de contação Ficou lá atrás? Será? É possível, hein? Uh, ó, ó Iniciar Aff Nossa Pô, cara Cara dá 24% de dano só Vamo lá Põe aí pra você Isso Ai, tornei Calma, calma Eita Eita Bom, ele usou a trait dele Então eu vou esperar a trait dele acabar Pra usar a minha Ai, já acabou Vou usar a minha Aff Calma, apocalipse Calma, apocalipse Caramba, eu tenho que livrar da besta Caraca É Consegui ganhar Tá difícil isso aqui Mas eu levei Vou destruir todos vocês Vou destruir todos vocês Então, galera, é isso Muito obrigado a todo mundo que assistiu Fechando mais um vídeo Clique em gostei se você gostou Se inscreve no vídeo favorito Já sabem como é que é Muito obrigado a todo mundo que assistiu É... Não esqueça de comentar Comentar à vontade Esse vídeo E todos os outros também Muito obrigado a todo mundo que assistiu Galera, até a próxima Com mais um jogo Com mais um vídeo Valeu!